Que legal! Eu estou aqui dentro do complexo Teatro Deodoro, Teatro Arena. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui esses dois teatros, aqui em Maceió. Aqui é a parte de dentro, onde fica lá na frente a parte estrutural do próprio teatro, a entrada. O pessoal tem ali, tem o café, o Café Linda Mascarenhas. Vejam, várias homenagens aqui, placas, temos aqui a parte de dentro também, aqui fica a bilheteria, geralmente informações. Mas temos também aqui algumas placas, tipo aqui, neste teatro se teve Thalia Fausta, com a campanha dramática nacional 1919, olha que maravilha. Neste teatro cantou Bidu Sayão, em 1938. Aqui representou o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, 16 de 10 de 1951. Neste teatro também trabalhou o grande Procópio Ferreira, em 1950. Aqui Bibi Ferreira trabalhou pela primeira vez no norte do país. Homenagem, homenagem ao prefeito do povo de Maceió, em 10 de 8 de 1955. Neste teatro estiveram Dulcino e Adulano, homenagem do governo e povo de Alagoas, Alagoanos, 16 de 12 de 1955. Linda Mascarenhas, a grande dona do teatro alagoano, homenagem dos amadores do povo alagoano, dos 20 anos da Atar. Em 1955, tal, tal. Legal aqui, tem muitas placas, placas políticas também, de reforma, de atividade. É muito interessante este complexo. Agora a gente vai ver o seguinte, ao entrar aqui, do lado esquerdo nós temos o Teatro de Arena, ali. É um pequeno, um teatro quase redondo. E aqui ainda tem o Teatro Deodoro, propriamente dito, com a parte ali, a lateral. Nós vamos entrar para ver um pouquinho, está sendo preparado um espetáculo, temos a parte lateral. Olha aqui o teatro, né? Muito bonito, estrutura antiga, muito bacana. O Teatro Deodoro é o lugar mais charmoso da arte cênica alagoana, né? Que eu vejo aí, com os camarotes, a parte de cima e a parte do segundo andar ali ainda, está vendo? Muito legal. Agora vamos partir agora, vamos andando para o Teatro de Arena. Aí você vai curtindo comigo, nessa turmê cultural dentro do teatro, que a gente também tem aqui, na representação do Cusiducato, do sertão, olha aí, legal, né? Bacana, né? Que aí artistas e plateia podem sentar, bater um papinho. E aqui a gente vai ver que temos o Teatro de Arena. Veja aqui o Teatro de Arena. Este teatro foi inaugurado em 14 de setembro de 1972, por o ator Sérgio Cardoso, sempre o governador do Estado, o professor Afrânio Salvador Alves, o secretário de Educação e Cultura, bacharel, Jaime dos Cosas da Alcavila, diretor de teatro, Braulio Leipo e Júnior. Olha aqui o que é que fosse interessante. Aqui, entrando no Teatro de Arena, a gente já percebe aqui o ensaio do Grupo Zedo. Está aqui do espetáculo que vai ser do Charles Schack, que vai sendo treinado. A Joana ali está dirigindo, está com pouca luz aqui. Mas, olha, estão vendo aqui que o Teatro de Arena é um formato de teatro quase redondo. Temos atores aqui, estudando o texto, marcando aqui o Marco Moreira, que vai ser o Charles Schack, que está treinando com isso. Murilo. O Murilo está fazendo um monólogo muito importante, dramático. E o Rafael Leste, que é Lisboa agora, que, em verdade, faz parte do filme O Michel Dono de Barro. Então, esse é mais um minuto com o cineasta Ebert Lisboa, atores. É um turnê dentro do Teatro Deodoro, uma maravilha de cultura. Muito obrigado.